É notícia e o tema do momento é notícias da TV. Vai começar a 18ª edição do Big Brother Brasil e como já virou rotina em toda a estreia do BBB, nem bem os participantes foram revelados, internautas passam a escavar a vida digital dos participantes em busca de informações. O mais recente bafafá envolve a Acreana Gleis. Descobriram que ela apoia o movimento Fora Temer e é militante de direitos humanos. Além disso, a nova participante do BBB dividiu opiniões por fotos com o ex-presidente Lula. Mas o que rendeu muitos comentários mesmo foi uma foto que seria dela segurando um cartaz anti-globo com os dizeres, abre aspas, se é para tombar, tombei, fecha aspas, e o desenho de um carro da rede Globo tombado e pessoas aparentemente destruindo o veículo. Não se sabe se a foto foi publicada no perfil dela ou de outra pessoa. Na publicação, o autor chama a emissora de golpista. Teve gente falando que a Gleis, que é ativista de Facebook, agora receberá salário da Globo. A Gleis, que é ativista de Facebook, agora receberá salário da Globo.